Olha só gente, quem que nós encontramos aqui? A Bruna, acabei de conhecer agora também. Pois é Bruna, é um momento assim que você tá meio ansiosa, vai dançar a valsa geral, né? Vamos ver se o seu pai ensaiou aquela valsa lá. Tá emocionada? Muito, nossa Deus, nem como falar como eu tô. E o que que você tem a dizer assim pra todas as meninas que ainda não fizeram 15 anos, esse momento do dia de hoje, que eu vi que você ficou no salão desde 10 horas da manhã. O salão tava lotado, é porque seu pai é marradinho, depois o salão popular tava cheio, é isso? Não, o que eu tenho a falar pra todas as meninas vai fazer 15 anos, que é muito bom fazer 15 anos. Ai que saudade. Pois é, muita saudade, fiz 15 anos há muito tempo, teve fashion lá em casa, bolo, bareca, tem tudo. Então Bruna, felicidades, daqui a pouco a gente se vê ali em cima, valeu? Valeu.